Sem vencer a quatro jogos, o Criciúma está na pior fase desde o início da Série B. Essa oscilação tirou o Tigre do G4 e, agora, o clube está em sexto lugar, porém, com o mesmo número de pontos do Vila Nova, quarto colocado. Na última rodada, o Carvoeiro sofreu o empate duas vezes do Tombense e a partida encerrou em 2 a 2. A ponte também acumula o mesmo jejum, duas derrotas e dois empates. Outra coincidência entre os times é o resultado do último jogo. Na estreia do técnico pintado, contra o Vitória, a macaca chegou a abrir 2 a 0 em 12 minutos de jogo, mas teve Mateus Jesus expulso logo na sequência e deixou a Vitória escapar nos minutos finais do segundo tempo. Com 23 pontos, o time busca a reabilitação para se afastar da zona de rebaixamento. Transmissão, Sport TV e Premier, para todo o Brasil. Tempo real, clique aqui para acompanhar pelo G. Heriberto Rousse e foto, Eduardo Prestes. Escalações prováveis. O comandante Carvoeiro tem três retornos importantes, o zagueiro Rodrigo, o lateral Marcelo Hermes e o atacante Felipe Vizel cumpriram suspensão. Por outro lado, Tenkat não poderá contar com o zagueiro Valisson Maia, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida. O meia Marquinhos Gabriel segue fora da equipe por lesão muscular. Existe a expectativa de Éder estar, ao menos, no banco de reservas. O atacante não atua desde o dia 11 de junho e estava tratando uma lesão na lombar. Recém-contratado, Newton, está no BID e deve estar disponível no banco de reservas também. Provável escalação, Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Ryan e Marcelo Hermes, Miquelias, Léo Costa, Ariusson e Felipe Mateus, Fabinho e Felipe Vizel. Quem está fora, Fernando Canezinho e Marquinhos Gabriel, Departamento Médico, Valisson Maia, suspenso. Pendurados, Cristóvão, Fabinho e Rômulo. Além do técnico Cláudio Tenkat, Gustavo, Ryan, Marcelo Hermes, Felipe Mateus, Rodrigo, Ariusson, Léo Costa, Felipe Vizel, Fabinho, Claudinho, Miquelias. A Ponte Preta deve ter duas novidades entre os titulares. Pintado não contará com Mateus Jesus, expulso no empate por 2 a 2 com o Vitória, no último domingo. Por outro lado, o zagueiro Mateus Silva volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. Samuel Andrade, Ramon Carvalho e Felipe Amaral são as principais opções para substituir Jesus. Samuel, elogiado por Pintado na entrevista coletiva depois da partida com o Vitória, aparece como favorito na disputa. Já na zaga, a tendência é que Mateus Silva reassuma a posição ao lado de Fábio Sanches, com Edson indo para o banco. Provável escalação, Kaique França, Everton, Mateus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Filipinho, Léo Naldi, Samuel Andrade e Elvis, Eliel e André. Quem está fora, Mateus Jesus, suspenso, Everton, preservado por ter ficado 5 meses em recuperação de cirurgia no tornozelo antes de voltar a atuar no último domingo, de Pablo Diego e Jean Carlos, Departamento Médico. Pendurados, Ramon Carvalho, Kaique França, Filipinho e Edson. André, Fábio Sanches, Elvis, Arthur, Kaique França, Mateus Silva, Everton, Samuel Andrade, Leonaldi, Felifinho, Eliel, Arbitragem, Arbitro, Marcelo de Lima Henrique, C, Assistente 1, Renan Aguiar da Costa, C, Assistente 2, José Moraci de Souza e Silva, C.